Muito boa noite a todos e a Carlos Luiz de Deus, Carlos Luiz de Deus, o Carlinhos, né? Ele fez uma colocação ontem na câmera, vou até ler aqui o requerimento dele, é sem noção, né? Não tem noção nenhuma. Pô, lê parte, né? Porque é tanto baboseiro que escreve aqui nesse pedido de informação, considerando que os moradores que residem nas imediações do Aeroclube da cidade, ou seja, Jardim Pavese, avenida que interliga a rua Siqueira Campos até a avenida Newton Prado. Que avenida? Que rua? Não sabe onde a rua, vereador? Passando pelo posto de gasolina na esquina e segue passando. Puxa, já virou longe de lá, hein, fé? Pelo amor de Deus. Ele quer falar sobre as poeiras, né? Poeira que levanta da pista do Aeroclube de Piraçouga, quando, dos fortes ventos, que é da decolagem, pouso de avião, não tem tanta, tanta poeira, não, porque a cabeceira da pista fica do outro lado a mais de quase um quilômetro. Mas o vereador fez uma colocação ontem que, olha, seguindo orientações do prefeito, a gente faz a indicação e também faz a orientação. Então ele pediu para o prefeito asfaltar a pista do Aeroclube para acabar com o problema. Vereador, com mais ou menos oito milhões de reais, o senhor faz a pista do Aeroclube. Mais ou menos oito milhões de reais. Eu faço um... uma proposta ao vereador, preocupado, né? Puxa vida, tá preocupado com... Vai buscar a reverba junto aos seus deputados para asfaltar a pista do Aeroclube? Vai buscar apoio dos seus deputados? Será que o senhor consegue pelo menos cem mil reais? Tá bom demais. Aí vai para um recapamento de uma rua ou duas ruas na cidade. O vereador, o senhor não tem noção, né, vereador? O senhor me desculpa. Vai tirar a verba de onde? Ah, beleza, da saúde? Ótimo. Aí, gente, tirar a verba da saúde. Se for gastar oito milhões, o vereador tem que saber... vai tirar a verba de onde? Aponta de onde vai tirar a verba, vereador? Me indique onde que vai tirar a verba. Vai tirar da saúde, da educação, da segurança pública, dos serviços de obras, da Secretaria de Obras, da cultura e turismo. É isso, vereador. Eu só estou querendo entender que você foi longe demais. Viajou na maionese. Sem noção. Sem noção mesmo. O ponto legal que o senhor colocou na sessão de segunda-feira foi o seu afastamento por trinta dias. Pelo menos, o senhor tem razão descansar um pouquinho, colocar a cabeça para funcionar, para quando retornar, ver se retorna mais cometido. Porque do jeito que o senhor está indo, de mal a pior, vereador. Pelo amor de Deus. É brincadeira algumas posições do vereador. Recentemente, ele criticou as meninas da vigilância epidemiológica, o sistema de armazenamento, não sei. Mas teve que nem papagaio de pirata no sábado, lá no drive-thru. Querendo, é lógico, tirar uma fotinha daqui, uma live dali, para aparecer no futuro, né? Mas está indo de mal a pior, vereador. Pelo amor de Deus. Vamos falar de coisa boa, né? Porque pelo menos de coisa boa também nós temos aí bastante coisas boas também. Com certeza. Temos muitas coisas boas na cidade. Inclusive, tem uma aqui. Tem uma aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa aqui é... Ah, só podia ser dele também. Só podia ser do vereador Carlinhos. Meu Deus do céu. Que santa ignorância. Esse eu faço questão de ler o requerimento dele. Considerando que, como se sabe, é grande o fluxo de automóveis na rodovia SP-201, prefeito Alberto Nemezo Pereira de Godói. Sobretudo nos horários de pico, no início da manhã e final da tarde, quando os trabalhadores retornam para suas casas. Considerando que, conforme se nota, munícipes declaram que, recentemente encontraram troncos de árvores nas proximidades da entrada da Vila Santa Fé e da Academia da Força Aérea. Considerando que, segundo descrevem, os troncos foram colocados por indivíduos para que os motoristas diminuíssem a velocidade para assaltar os condutores dos veículos. Considerando que a situação causou sérios acidentes e poderiam ter desfecho ainda pior, não fosse a inteligência dos motoristas e pessoas que ajudaram a socorrer as vítimas. Vou desmitir você, vereador. Vou desmitir você. Considerando que, para a maior segurança daqueles que diariamente trafegam por esta rodovia, seria importante o apoio da Polícia Militar Rodoviária para acompanhar o fluxo de automóveis e evitar que aconteçam situações como as narradas por munícipes. Nessas condições, requeiro à mesa, pelos meios regimentais, seja o presente encaminhado à Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, na pessoa do comandante do segundo pelotão da 4ª Companhia de Policiamento Rodoviário, Tenente PM Daniel Duvorac Neves, para que estude a possibilidade de intensificar a fiscalização junto à rodovia SP-201, Prefeito Alberto Nemes Pereira de Godói, em especial no trecho compreendido entre Vila Santa Fé e entrada da Academia da Força Aérea. Muito bem, vereador. Vou te desmentir agora. Está jogando para a torcida, vereador. Para. Me fale, me fale de um roubo ocorrido no trecho. Me fale de um roubo. Me aponte um roubo, vereador. Um roubo. Deixa de ser cara de pau. Me aponte um roubo, vereador. É isso mesmo, me aponte um roubo. O senhor não tem noção, o senhor vai na onda dos outros, vereador. Procure os boletins de ocorrência. Seja um pouco mais inteligente. Pelo amor de Deus, vereador. Aqui, depois o senhor vem aqui no outro trecho aqui, o senhor fala... Considerando que a situação causou sérios acidentes. Me fala quais são os acidentes. Teve um de uma motocicleta, de um militar da Academia da Força Aérea, que voltava para sua casa na Vila dos Oficiais. Ele, sim, após chocar sua motocicleta com um tronco ou um galho, ele veio ao solo. Este foi o único acidente. Então, o senhor fala que não fosse a diligência dos motoristas e pessoas que ajudaram a socorrer as vítimas. Me fala das vítimas, vereador. O senhor deixa de ser oco na cabeça. Teve uma vítima e essa vítima foi socorrida pelo sogro dele ao hospital da Academia da Força Aérea. E depois do hospital da Academia da Força Aérea, veio trazido de ambulância da AFA para a Santa Casa de Piraçonga e no dia seguinte foi para São Paulo fazer uma cirurgia. Então, vereador, o senhor está fora da casinha. Acredita-se tudo o que se fala, né, vereador, antes de buscar. Vai junto à Polícia Militar Rodoviária, vê quantas ocorrências de acidentes nesse trecho tem lá. Só teve esse, vereador, da moto. Só esse. Vai na Polícia Civil, vê quantos boletins ou coisas de roubos teve nesse local. Nenhum. Vai no Policiamento Diária, vê quantos roubos foram solicitados. Nenhum. Teve só este acidente, vereador. Deixa de falar besteira. Tira 30 dias mesmo, vereador. Tira 30 dias para dar uma refrescada no cú-cú, cú-cú, cú-cú. É, porque o relógio não está batendo bem. Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho. Eu quero falar para você da farmácia Amadorzinho. Nós da farmácia Amadorzinho sentimos muito prazer em atender nossa clientela. Por isso, primamos pelo aviamento correto das receitas médicas para que sua saúde esteja sempre perfeita. Por isso, não esqueça. Na farmácia Amadorzinho, sua saúde merece o melhor cuidado. Por isso, nós da farmácia Amadorzinho estamos sempre, mas estamos sempre mesmo, a postos para atender você do jeito que você merece. O médico receitou. O endereço certo é a rua Major Pereira 157-3561-3712, farmácia Amadorzinho. E a Bacarim e Fluente Corretoras de Seguros. Bacarim e Fluente Corretoras de Seguro em Pirassununga, onde você realmente pode, do Iapoque ao Chuí, dos quatro cantos do país, fazer o seu seguro. E muito mais em conta. Você das capitais, dos estados, você morador em qualquer parte do Brasil, em qualquer cidade do Brasil, pode sim fazer pela internet o seu seguro em Pirassununga com a Bacarim e Fluente Corretoras de Seguros. Você tem várias situações para falar com a Bacarim e Fluente Corretoras de Seguros. Temos o www.bfcorretora.com.br www.bfcorretora.com.br ou bfcorretora.com.br bfcorretora.com.br Você de qualquer parte do país, pode fazer, faça a sua consulta. Depois você vai me dar a resposta que realmente, vai me falar, e realmente eu tinha razão quando falo que os preços da Bacarim e Fluente são os melhores aplicados no Brasil. Agora, aqui em Pirassununga, meu amigo, você já sabe que o preço é bem aplicado mesmo. Por isso, a Bacarim e Fluente atendem você de todo o Brasil, com todas as corretoras de seguros. Faça um orçamento e você vai ficar satisfeito para uma renovação ou para o primeiro seguro. Avenida Prodéi Moraes, 1620 Centro. Telefone e WhatsApp 19 3561 2314. E vamos falar para você agora também, da Pira Auto Center. É isso mesmo, Pira Auto Center em Pirassununga. Pira Auto Center é onde você leva o seu veículo para fazer serviços de mecânicas geral. Serviço geral de mecânica, suspensão, freios, escapamentos, alinhamento e balanceamento. Super troca de óleo e filtro. Tudo isso com a Pira Auto Center. Pira Auto Center. Serviços de mecânica, suspensão, freios, escapamentos, alinhamento e balanceamento. São dois telefones, 3562-3659, 3562-3659, 3561-4017, 3561-4017. E a Pira Auto Center vai buscar o seu carro até a sua casa, até a sua empresa, até a sua loja. Depois leva o carro de volta para você. Se você preferir ir tomar um cafezinho, obviamente você vai até a Pira Auto Center e eles te levam para você, para o seu endereço, num carro próprio da Pira Auto Center que faz o serviço de leva e traz. Pira Auto Center em Pirassununga, 3562-3659, 3561-4017. Pira Auto Center em Pirassununga. E vamos lá para... E o prefeito municipal de Pirassununga. Doutor Dimas Urban, acompanhado dos secretários de Comércio e Indústria, Vitor Naresci, Cultura e Turismo, William Ponciano e da Primeira Dama Vera Urban, do Fundo Social de Solidariedade e representantes do DETRAN São Paulo estiveram visitando as obras de reforma do prédio onde funcionará o Poupa Tempo de Viraçunga. O Vinícius está mostrando algumas fotos do local. O prédio antigo é um antigo restaurante do Terminal Rodoviário que levava o nome de Restaurante Selim. Abrigará toda a estrutura do novo Poupa Tempo e ainda as unidades do Pate e Sebrae, ocupando uma área aproximada de cento e cinquenta metros quadrados. Contará com grande benefícios de acesso por estar anexo ao Terminal Rodoviário e com amplas modernas instalações. Está aí, portanto, um trabalho todo do prefeito, do secretário Vitor, secretário Dimas, William, que realmente foram buscar o Poupa Tempo e agora vai ser uma realidade já no final do ano. Isso que é trabalhar, né, vereador Carlinhos? Você vê como agiliza a coisa, né? E realmente o local está passando por uma reforma, vai ficar legal, vai ficar muito bom mesmo e também outras mudanças estão acontecendo no governo Dimas, outras mudanças estão acontecendo no governo Dimas para facilitar a vida da população de forma geral, de forma geral. Isso é bom, salutar, muito bom mesmo. E presta atenção, leme, temos uma imagem de drogas aí que o Vinícius vai colocar para você agora. É enxugar gelo, é enxugar gelo, é enxugar gelo, enxugar gelo, enxugar gelo. Por que eu falo enxugar gelo? Hoje, os adolescentes não estão sendo mais presos por tráfico. São levados para a delegacia de polícia e liberados para o papai. E não foi diferente na noite de ontem, segunda-feira, onde o policiamento diária da cidade de Leme, o Cabo Paes e Cabo André, durante patrulhamento pelo Jardim Quaglia, visualizaram uma pessoa junto a uma lixeira, certo? Isso por volta das vinte e três horas e os policiais, ao se aproximar do local, ali na rua Otávio Maurício Palmer, altura do número quinhentos e sessenta, o indivíduo que estava na lixeira, ao ver a viatura, atravessou a rua. Os policiais abordaram o menino e com ele quarenta e sete reais em dinheiro. Os policiais foram até a lixeira e ali encontraram cinco empedorfes contendo cocaína e dez porções de maconha embaladas para venda. Como na casa em frente da lixeira, ela está vazia, nem sem morador, os policiais adentraram e começaram a fazer uma varredura pelo local. Pois bem, ali dentro, num vaso, os policiais encontraram mais trinta e quatro pedófis de cocaína e mais sessenta porções de maconha, idênticas às encontradas na lixeira, totalizando cento e poucos, mais de cento e quase cento e dez porções de drogas. O meu adolescente falou que estava vendendo mesmo, recebeu voz de prisão, foi levado para o plantão de polícia, ouvido e liberado pelo delegado de polícia, diante a pandemia e também ao ECA. O ECA que não deixa você trabalhar, o menor trabalhar, mas traficar, tranquilo. Os policiais ainda faziam o relatório no plantão de polícia quando o adolescente saiu acompanhado do seu pai. Em muitos casos, as famílias sabem que os filhos estão envolvidos no tráfico de droga, pois ajuda no sustento da casa. Mas trabalhar o ECA não permite. Se pegar um menor no seu estabelecimento trabalhando, você vai ser preso, não tenha nem dúvida com isso aí. Você tem dúvida? Eu não. Tenho dúvida alguma. Isso é a maior palhaçada que existe, esse ECA. Sacanagem. O menor tem que trabalhar assim para dar valor na vida e sair, parar de sair vendendo os drogas. Ok? Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho. Pode ir? Do tapeçaria, grande quantidade em materiais para tapeçaria em geral, serviços de tapeçaria em autos, vendas de capachos em do tapeçaria, você encontra também tecidos, espumas, plásticos e capotas marítimas. Em Duta Peçaria, localizada na rua treze de maio, dois meia cinco dois, esquina com a rua Coronel Jeremias José de Almeida, região central da cidade de Pirassununga, três cinco meia um cinquenta meia dois, você encontra o melhor preço de toda a região. Falando para você dos loteamentos de Pirassununga, ali vendidos pela Xavier Imóveis. Nós temos o girassol, o amente e também o saído. São lotes de qualidade, fácil acesso a toda a cidade, seja hospital, unidades de saúde, pronto, socorro, padarias, açougues, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, enfim, o que você precisa, você tem perto de você. Somente a Xavier Imóveis tem os melhores lotes em Pirassununga e Porto Ferreira também, o condomínio Manacás. Para você ter um acesso ao a estes imóveis, a estes lotes, basta fazer o contato com a Xavier Imóveis através dos telefones três cinco meia três zero cinco quarenta e três nove noventa e sete oitenta e cinco cinquenta e seis cinquenta e dois ou indo pessoalmente ao escritório na rua Pereira Bueno nove sete dois esquina com a rua Dão Pedro II a cem metros da estação rodoviária. Xavier Imóveis, uma empresa realmente que leva você a morar nos melhores lugares de Pirassununga, Porto Ferreira e também em mais de sessenta e duas cidades onde existem os loteamentos da Jossan Desenvolvimento Urbano. Falando, meu amigo, olha aí, meu amigo, presta atenção, é com você agora, meu amigo Leozinho, trazendo, trazendo as novidades da Focinhos Pet Shop. É com você, Leozinho. E aí, galera, aqui é o Léo da Focinhos Pet Shop, a loja da economia, no seu depósito aqui, estamos com uma grande quantidade de mágicos, isso aí é mágicos da Focinhos Pet Shop com preço muito especial. Lembre-se, precisou de rações? Ligue no disco de rações da Focinhos Pet Shop, três, cinco, meia dois, meia sete, meia sete, ou um zap e ração no nove, nove sete, zero sete, zero oito, nove nove, nove. A Focinhos Pet Shop, suas entregas é gratuita. Lembre-se disso, gente, Focinhos Pet Shop, a loja da economia. Uhul! Fui! 101 no Jardim Europez, você tem uma loja completa de móveis e escritórios em geral. Estamos falando da Pira Móveis, prateleiras de aço, cadeiras gamers para até cento e vinte quilos, sistema relax, contravamento e espuma de alta tensidade, reformas de cadeiras, troca de tecidos, troca do rodízio e troca de rodas. Pira Móveis, Avenida Paiguai, 101 Jardim Europez, telefone três, cinco, meia um, cinquenta e um, zero oito, nove, noventa e oito, vinte e dois, noventa e sete, oitenta e nove. Pira Móveis ponto com ponto BR, a continuidade da entrevistas. Roda aí, Vinícius. Quantos, muitos, né? Muitos, eh, comemoram a a pandemia como Lula comemorou, falou que a pandemia veio na hora certa, né? Esse é o presidente que alguns estão querendo presidente, o condenado, né? que alguém, algumas pessoas querem aí, é que ele retorna no poder, mas não vai retornar, graças a Deus, né? E o, o, a fundação Getúlio Vargas, a fundação Getúlio Vargas, ela numa pesquisa, ela fez o índice de confiança da indústria, divulgada hoje, dia vinte e oito, pelo Instituto Brasileiro de Economia da fundação Getúlio Vargas, caiu zero vírgula seis ponto em setembro, ficando em cento e seis vírgula quatro pontos no mês. Esta é a segunda queda seguida, depois de quatro altas mensais consecutivas, em médias, móveis, trimetrais, e índice caiu, o índice caiu zero vírgula quatro ponto. A indústria está reagindo, a indústria está reagindo, e desta forma, o Brasil tende a crescer, o Brasil tende a crescer, não tenhamos dúvida quanto a isto aí. O que que acontece é que os negativistas, né? Querem quanto pior melhor, quanto pior melhor, mas, mas, esse quanto pior melhor não vai acontecer, que o Brasil está reagindo, o Brasil está reagindo, tanto que tem uma boa notícia também para o investidor paulista. A Secretaria de Turismo e Viagens, Setur, inaugurou ontem, segunda-feira, data em que é comemorado o Dia do Turismo, um espaço de orientação para os negócios, um espaço de orientação para os negócios com foco em gestores públicos, pequenos empreendedores e investimentos privados. A central de do investidor do turismo paulista, como foi chamada, é uma ação do maior programa de crédito estadual do país e tem por objetivo facilitar o acesso a linhas de crédito do Banco Desenvolve São Paulo e a oportunidade de negócios em São Paulo. Abre aspas, a ideia é criar um espaço que se torne um motor de aceleração de oportunidades. Fecha aspas, disse o secretário de turismo e viagens, Vinícius Lumertes. Abre aspas, temos o compromisso de viabilizar novos negócios no turismo, unindo investidores e oportunidades de negócios. Fecha aspas, afirmou, o atendimento será presencial na sede da Secretaria de Turismo e Viagens em São Paulo e virtual por agendamento. Tá, então, são dois milhões aí, dois bilhões para investidores na área de turismo e tomara que alguém de Pirassunuga, né, se interessa pelo caso, agora que foi criado rotas aí pela Secretaria de Cultura e Turismo para as rotas da cachaça, outras rotas mais, teremos bons melhorias em várias situações, estes investimentos seriam interessantes investidores nessas áreas de turismo para Pirassunuga. Não é o poder público, mas sim os investidores que agem junto ao turismo, que a cidade de Pirassunuga, a nossa cidade, o nosso município tem vários pontos de turismo. Basta investimento e o investimento tem que partir do empresário, do empreendedor. Nós temos várias cachoeiras maravilhosas, cachoeira do Mafra, cachoeira do Monticião, outras diversas, mais cachoeiras aqui em Pirassunuga, maravilhosas. Tem o do Bicho da Seda, são várias cachoeiras em Pirassunuga que merecem terem aí um investimento para receber o turismo, como agora mesmo disse o Secretário de Cultura e Turismo, o William Poceano, da, logo, logo, viabilizar licitações aí para poder fazer um camping em Cachoeira de Emas para receber turistas, os campistas, né, que existem muito no Brasil ainda. Então nós vamos acreditar que breve, breve, nós teremos aí melhores dias para Pirassunuga no ramo do turismo, né, no ramo do turismo. Isso tudo depende da, do empresário fazer essas aplicações, ok? São, nós temos mais uma informação que eu estou aguardando chegar da Polícia Militar Ambiental, não chegou ainda, não chegou ainda, foi uma denúncia que eu fiz ontem, estou aguardando a informação, estou aguardando essa informação que o segundo, o policiamento, através do sargento Couto, disse que iria hoje pela manhã no local denunciado, onde eu recebi uma denúncia e repassei para a Polícia Militar Ambiental. Assim que eu tiver, nós vamos trazer a público o que realmente está ou estava acontecendo, sugando uma lagoa em Pirassunuga. Tenham todos uma boa noite.